Meus amigos e minhas amigas, é com uma enorme alegria que convido a todos e todas para participarem da importante convenção virtual de lançamento da candidatura de Manuela e Rosseto para a nossa querida capital de todos os gaúchos, nossa Porto Alegre. Porto Alegre do Pôr do Sol, do Guaíba, dos nossos bairros, praças, vilas, do mercado público e da esquina democrática. Porto Alegre do nosso Fórum Social Mundial, que embalou e ainda embala nossos sonhos, pois um outro mundo é possível. Isso é o slogan do Fórum Mundial. E é com essa esperança que Porto Alegre precisa resgatar a administração popular e democrática. Convido a todos a estarem comigo no dia 12 de setembro, sábado, 17 horas, na Convenção Municipal do PT e do PSU do BEM, que vai ocorrer de forma virtual. Eu me entreguei aqui de Brasília, que quer estar nessa convenção. Convenção essa que vai oficializar o nome de Manuela para a prefeito Rosseto para a vice de Porto Alegre. Será uma campanha rumo à vitória. Conto com vocês e vocês contem comigo hoje e sempre. Manuela, prefeita. Miguel, vice. Um grande abraço para todos e todas do nosso Rio Grande. Senador Paulo Pai. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?